CGC, Central Geral de Compras, em poucos dias já estará funcionando. Um espaço enorme com vários estandes, todos bem divididos, tudo muito bem organizado. A praça de alimentação já está completa, não é isso? As pessoas vão poder aproveitar bastante. E o que eu quero agora é chamar você que tem, por exemplo, uma franquia de correio, ou uma farmácia, um cabeleireiro, enfim, até você que fabrica, quer experimentar um novo ponto de vendas, venha para o CGC. Gente, é super bem localizado, fica na altura do quilômetro 22,5 da Via Anchieta, não é isso? E aqui é uma área muito gofosa, muito residencial, tem várias casas, vários apartamentos e muita gente precisando de um bom centro de compras, não é verdade, Helio? Certo. Quantos estão saindo hoje um metro quadrado? 80 reais. 80 reais um metro quadrado, tá? Não tem luvas, não tem nada. O que você vai ter que fazer é para reservar 15 dias de antecipação, que depois será batido no próprio valor da mensalidade. Entra em contato, você não pode perder, é uma chance para você faturar cada vez mais, não é verdade? Certo. Bom, endereço daqui. Rua das Orquídeas, 451, Travessa da Via Anchieta, no quilômetro 22, sentido Santos. Tá, o Auto Flex vai funcionar de terça a domingo? Das 9 às 21. De 9 às 9 da noite, esperando por você. Liga, telefone qualquer. 451-2323. 451-2323, já faça a sua reserva, já venha, já instale o seu Sandy aqui. Você vai estar com o Sandy funcionando em pouquíssimos dias, porque a inauguração está prevista agora, para o dia 1º de março. 4 de março. 4 de março. Então, está bem próximo, tá? Entre em contato, Helio, é uma pessoa muito séria, muito responsável, que vai fazer realmente um bom trabalho junto com você, para que cada vez vocês deem mais dinheiro. Não peca essa, CNGC.